Olha só galera Chegando aqui no local onde eu acampei uma vez com os desbravadores É... numa cachoeira aqui embaixo, olha só, aqui é a ponte Aí embaixo passa esse rio e lá embaixo tem uma cachoeira muito linda Não vai dar pra vocês verem não, mas... muito legal aqui E aqui também na frente tem uma fazenda Muito bonita Infelizmente aqui é a estrada, a estrada de chão Uma pateção doida Olha aí pra vocês verem, olha que milho lindo também Garauzinho Aí tem essa fazenda aqui, do lado tem mais duas Que é tipo um mini povoado Olha, o povo tá vendendo um milho ali, olha Surpresa Na volta Quem sabe a gente não compre umas espigras Então é isso aí, vamos continuar a viagem aqui Logo logo vamos estar em Itamarajú Olha aí galera, estamos chegando próximo já Tem até umas casinhas aqui O pessoal que invade o... Meio de fio aí Meio de fio não, as margens da pista E já estamos iniciando aqui, depois daquele eucalipto ali já vai chegar em Itamarajú Tem muita plantação de café, olha pra vocês verem Aqui é tipo um café Quer dizer, do lado de cá Não dá pra dizer que não E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Finalmente estamos chegando em Itamarajú. Aqui a gente já chega na periferia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pena que eu nunca fui lá. Pronto. Aqui nós vamos agora... Aqui, se a gente pegar a direita, a gente vai para Teixeira de Freitas. Se a gente pegar a esquerda aqui, a gente vai para Prado, Alcobaça e a de Cetra. Vamos descer. É, tem bastante tempo que eu não passo aqui. Nossa, olha lá. Cheio de casinha. Cheio de casinha. E essa aqui é a Itamarajú. Olha a pedra lá. A pedra é a pedra é aquela ali, ó. E essa daqui é a BR-116. É a BR-116. Melhor, ó. 111. Parece que é 111. Não é? Aqui é a BR-101. Aquela é a pedra de Itamarajú, aquela do formato maluco ali. Eu já fui nela, já escalei ela até na metade. Quando eu morava aqui. Eu já morei aqui também. E ali é o posto Corujão. Aqui eu não sei se a gente vai por aqui. Se nós não subir direto, lá a gente entra, fica mais perto. Aqui é 40 quilômetros por hora. Tem que ter cuidado com uma mamãe. Olha só, Itamarajú é desse lado aí. Esse aqui é o famoso rio Joculo Sul. Aquele mesmo rio que passa lá em Palmópolis. É o mesmo rio que passa aqui nessa ponte. Olha aí de baixo, tá vendo? Olha o tamanho dele aí. Olha só. Olha a pedra lá gente, que linda. O casal mundo aqui parece que está 6 minutos em 2. É mais barato. Chegamos em Itamarajú, perímetro urbano. Olha aí, galera. Dá pra vocês verem? Nós estamos passando por fora aqui pra gente entrar na cidade e lá por cima. Não é como entrar por baixo também, mas o trânsito é mais concentrado. Então vamos aqui por cima mesmo. Se é o que serve, R$16,90. E aqui também a fiscalização eletrônica é 40 km por hora. Vamos entrar aqui. E se a gente continuar, que vai chegar ali. Continuar, aí chega em Nápoles, Salvador, Porto Seguro. Deixa eu me lembrar como que era aqui. É, realmente, aqui não mudou muito, não. A minha casa, na próxima rua, virando à esquerda, descendo. Lá no bairro, Marotinho. Maroto, Marotinho. E aí, começou o engarrafamento. Então é isso aí, galera. Já estamos chegando aqui. Vamos dar uma passeada aqui e voltamos a falar com vocês. Bem, galera. Vamos agora entrar no Detran pra gente fazer o laudo, pagar e fazer os exames. Então, Detran é aqui, ó. Esse Detran. Tem que virar no primeiro lá, mas não deu. Tem que virar no próximo aqui agora. Pra gente achar estacionamento. Porque aqui ninguém consegue achar, não. Olha só, galera. Chegamos aqui. Ali é a entrada do Detran. Então nós vamos virar lá. Pra gente fazer a renovação da habilitação. Já estou aqui em mãos, ó. Vários documentos. Cheiro ok. Identidade. CPF. A habilitação. Vencida, né? E aí estou trazendo já a documentação aqui. Vou ali agora pegar o laudo pra pagar. Aí o primeiro passo é esse. Isso antes você tem que agendar no sistema, né? O dia que você for vir aqui, você vai agendar. Aí você vem pra pegar o laudo. Então, aqui que é o Detran. Vou pegar o laudo e a gente continua. Olha só, galera. Já vamos lá. Pegamos essa guia aqui. Tá vendo? Aqui tem os dados que você tem que preencher. Você vai preencher essa picha aqui com seus dados. Xero ok seus documentos pessoais todos. Habilitação. Deixar o local comprovando de residência. Juntar tudo. Ir lá pagar a taxa de quase 200 reais. 180 uns quebradinhos. E aí, depois que você pagou a taxa, você vai voltar no Detran e tirar a foto. É agora que nós vamos ali fazer a foto. Lá não vamos permitir filmagem. Mas eu vou falar pra vocês como foi lá. Beleza? Eu vou lá tirar a foto e volto. Olha só, galera. Eu acabei de terminar de fazer a foto. Lá você entra. Aí você vai... Você vai retirar as digitais. Atravessa na rua. Aqui é perigoso. Você vai retirar as digitais lá na maquininha. Aí depois, assim que eles coletarem as digitais, você vai fazer a foto e assinar lá também em um tipo de scanner. Aí eles vão pedir pra você vir na clínica fazer o exame. Então, estamos aqui. A clínica é por aqui. Clínica do motorista. Aqui, ó. Clínica do motorista. Dá pra vocês verem. E é aqui. Acredito que entra aqui. Então, lógico, eles não vão deixar filmar lá dentro. Então, eu vou ficar com a filmagem por aqui. Mas eu vou fazer o exame e aí depois eles vão liberar a habilitação pra mim. Depois que entrou a pandemia, tem uma lei aí que a minha habilitação, mesmo vencida, que antes era de apenas um mês pra você usar como habilitação vencida. Agora você pode fazer, fazer não, utilizar por até um ano. Então, vamos aqui fazer logo o exame e eu falo pra vocês. Beleza? Olha só, galera. Terminei aqui agora. Aqui, basicamente, você entra, vai preencher um cadastro lá. Ela vai te dar uma folha pra você ler uns termos lá e assinar. E aí você tem que assinar. Depois você tem que pagar. Aqui foi, acho que 170, um negócio assim. Fez 170 ou fez 130, um negócio assim. Cento é alguma coisa. Não lembro direito. Mas aí depois que você fazer, pegar esse papel com ela lá, aí você vai pro médico e lá eles vão primeiro fazer algumas perguntas. Se você bebe, se você já sofreu um acidente, se você tem alguma doença, um monte de perguntas desse tipo. Depois que eles fazem as perguntas, você responde. Aí eles vão fazer o seguinte. Coloca você lá em um local. Você coloca o olho em uma máquina. Eles vão jogar uma luz bem forte e depois fazer algumas perguntas como qual a letra tá aparecendo. Quantas luzes tem aqui. Um monte de perguntas assim. Pra testar a sua visão em um olho, depois no outro, depois nos dois. Aí aparecem umas lâmpadasinhas também perguntando quantas lâmpadas você consegue ver. E aí eles jogam assim uma luz bem forte e você fica meio que atordoado. Você tem que manter bem o raciocínio. Pronto isso. Você vai em um lugar lá. Eles vão testar a sua força. Você aperta algumas coisas lá. E às vezes ele bate na canela, alguma coisa assim do tipo. E aí depois ele assina um documento lá e lança no sistema das clínicas falando se você tá apto ou reprovado. Então ele já me falou lá, adiantou pra mim que eu estou apto. E beleza, agora eu só aguardar a habilitação chegar. Com aquele comprovantezinho que a gente fica. Então é isso aí, o passo a passo. O passo a passo.